A Polícia Federal cumpriu hoje mais uma fase da operação que visa punir participantes e financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Os últimos números da PF mostram que mais de 11 milhões de reais em bens já foram apreendidos. No dia em que os atos antidemocráticos de 8 de janeiro completam um ano, a Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da operação Lesa Pátria. Esta é a 23ª fase da operação que investiga financiadores, participantes e organizadores de atos golpistas no Brasil. Desta vez, a Polícia cumpriu um pedido de prisão preventiva na Bahia e 46 mandados de busca e apreensão em diversos estados. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio Grande do Sul, 10 no Mato Grosso. E a operação também agiu nos estados de Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal. Neste um ano de operação Lesa Pátria, 1.393 pessoas foram presas em flagrante. A Polícia Federal cumpriu 97 mandados de prisão preventiva e outros 313 de busca e apreensão. Estima-se que os valores apreendidos ultrapassem 11 milhões de reais.